Oiei Belen E nasceu um neném E lhe deram o nome Jesus Que veio da glória Que veio da glória dos céus Que veio da glória Que veio da glória dos céus Os anjos cantaram quando ele nasceu Os anjos cantaram quando ele nasceu Os anjos cantaram quando ele nasceu Adorando o menino Jesus Que veio da glória Que veio da glória dos céus Que veio da glória Que veio da glória dos céus Vieram pastores para o visitar Vieram pastores para o visitar Vieram pastores para o visitar E trouxeram presentes a Jesus Que veio da glória Que veio da glória dos céus Que veio da glória Que veio da glória dos céus Foi em Belen Que nasceu um neném Foi em Belen Que nasceu um neném Que veio da glória dos céus Saúde Saúde Amém.